Onixariado 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 You're the God of awesome wonders I've tasted of your power Onixariado You have shown me so much mercy Much more than I deserve My eyes My eyes One thing we have to be One thing that we desire So you are As we worship you To come and change our lives One thing we have to be One thing that we desire And as we worship you To come and change our lives One thing we are One thing we keine Amém. 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 O que você não está dizendo? O que você não está dizendo? O que você não está dizendo? Não é que você não está dizendo? Eu vou falar isso aqui em seguida. É só porque eu estou tão olhando ou bem, mas isso é a doidura da iguana. Todos os pais estão governmentados se parti. Todos os pais estão querendo se agradecer. Nós insurance, todos os caras, em nosso lato, fazer aqueles, esse ka y extinguir rápido. Eles te acompanham como a Stepdad do nosso trabalho, no nosso grupo, Amém. 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 Não há uma coisa para a aliança. Não há nada de ensinar. Nós também temos disciplina, moral e caráter. Às vezes, nós temos que estar em um momento de pensar, que é uma dessas coisas. Não é hoje, é amanhã. Quando você começa a ver as mudanças, você pensa, ah, por que Deus for a foundation. Porque o que Deus diz, se a foundation for a fauna, o que o que a gente vai fazer? Eu sei que a gente tem tantos expectativas de nós, mas eu quero que todos vocês possam ser assurados, que, por que Deus, suas expectativas vão ser feitas em nome de Jesus. Mais uma vez, vocês são muito bem-vindos ao nosso maravilhoso get-togado. Pessoas, por favor, relaxe. Pessoas, hoje é seu dia. Antibes, não há nada. Não há nada. Am eu com o risco? Não há nada. Tomem. Fez-free. Fez-free. Enjoe seu dia. After now, we give you item 7 hours, your gates. God bless you all in the name of Jesus. Thank you. 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 Amém. 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 Amém 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 Amém